Quem apresenta agora as novidades para a Páscoa 2015 é o Pedro da Nestlé. Conta pra gente, tem novidade para as crianças, adolescentes e adultos, não é isso? Para todo mundo. A gente está super feliz com a Páscoa 2015. Em 2014 a gente investiu num estudo para entender como as pessoas consomem e compram os presentes de Páscoa. E a gente desenhou a nossa campanha pensando nisso. Então a gente investiu aqui em ter um produto melhorado, com uma fórmula de chocolate mais cremosa, com perfil mais leite, pegando toda a nossa linha. A gente investiu também para ter embalagens com um design diferenciado, mais moderno, porque com a Páscoa é sobre um presente, a gente tem que levar esse presente para as nossas embalagens. E a gente fecha isso também investindo em inovações e lançamentos que acho que deixam a gente super otimista para 2015. Então acho que a primeira linha de inovações e lançamentos são os nossos produtos infantis. A gente investiu aqui nesse ano para ter licenças super fortes, licenças que estão chegando de volta no cinema, licenças que já fazem parte do dia a dia da criançada. Então um exemplo é Star Wars, que tem o lançamento de filme em 2015. E a gente está super feliz dessa marca vir fazer parte do portfólio de Nestlé, com esses dois brindes incríveis, que são as canecas tanto do Stormtrooper quanto do Darth Vader. Alguns outros exemplos que a gente investiu para ter brindes diferenciados Toy Story, que vem esse ano com essa corda que é incrível. A criançada pula a corda, fica super se divertindo com essa marca que faz parte da vida das crianças, desde que são pequenininhos. A gente está investindo em carros, que é uma marca super forte para a Nestlé. E acho que não posso deixar de falar para as meninas, a gente tem aqui um portfólio super bacana com as princesas. Todas as meninas se relacionam com essa marca. E a gente investe aqui tanto numa maletinha de metal quanto numa boneca. A gente está super empolgado. Agora a gente é parceiro da Disney e não podia deixar de apresentar para vocês um lançamento super relevante, que em 2015 a gente passa a ter tanto Mickey quanto Minnie no portfólio da marca. E a gente aqui traz brindes super diferenciados. Sou fã da caixinha de som, é uma caixinha eletrônica para poder ouvir música no tablet, no celular, no computador. E para as meninas que querem se arrumar, ficarem bonitas, tem um colar da Minnie que vai ser super legal. Cada dia da semana elas podem trocar um pingente. Eu acho que não serão só as crianças que vão querer esses brinquedos, esses ovos de Páscoa, viu? Muito marmanjo vai querer também. Conta uma coisa para mim. O consumidor começa a encontrar esses produtos na gôndola quando? A gente começa a ter as parreiras ativadas, os supermercados com ovos de Páscoa, já depois do final do carnaval, ali em meados de fevereiro. A gente tem certeza que no Brasil inteiro, mês de março e o comecinho do mês de abril é quando essas eventos vão acontecer. Então todo mundo pode achar esses nossos lançamentos em todos os supermercados do Brasil. Pedro, a gente está vivendo um tempo atípico no Brasil, né? Muito calor. Como é que vai ser a distribuição desses produtos? São bem imprecíveis, chocolate derrete, né? Quebra. Como é que vai ser? Vocês já estão trabalhando com a distribuição? Como é que você vai chegar no ponto de venda? Vai ter um estudo melhor de posicionamento? A Nestlé tem um cuidado redobrado com qualidade e isso pega todo o nosso produto, desde o planejamento para a construção do ovo e principalmente para toda essa parte logística para a gente garantir que na distribuição dos nossos ovos pelo Brasil, a gente mantém a integridade do produto para quando ele chegar na família brasileira, lá na Páscoa, que ele esteja na melhor condição. Então essa é uma logística refrigerada, tanto de distribuição quanto de estocagem e que conversa depois com a forma como esses produtos são expostos no ponto de venda para ter certeza que todo mundo vai ter o melhor do chocolate da Nestlé na Páscoa. Aposto que vai. Muito obrigada pela sua entrevista. Obrigado, eu. Então essas são as novidades da Nestlé para Páscoa 2015 apresentadas aqui no Salão de Páscoa da Abicab.